Música Música Olha, o importante é essa parceria do governo federal, do ministro de Imbassaí, da minha pessoa como secretário da nossa área dos federativos, com a família Tapetiguinha. Isso aqui eu digo que é um pouco da extensão da minha casa. Aqui foi o primeiro interior que eu conheci, depois de Léus, meu pai que é o Euron de Léus, e aqui eu fiz grandes amizades, amizades familiares, e nada mais do que ter passado a minha infância, a minha juventude aqui, poder retribuir. Então quando a gente traz um trato hoje, essa simbologia, trazendo cursos de capacitação para as pessoas que podem aqui treinar, ajudando o sindicato, conseguimos aqui trazer emendas federais do deputado de Imbassaí, em hora de 300 mil para o sindicato, para a exposição. Vamos colocar 300 mil na PAI, através da solicitação do Rodrigo Águia, do prefeito Rodrigo Águia, estamos colocando 250 mil na saúde, e mais 140 mil no kit Conselho Tutelar. Então só no ano de 2017, são quase um bilhão de reais alocados na cidade de Tapetinga. Uma cidade que eu me sinto bastante acolhido, toda vez que a gente vem aqui, é uma confraternização praticamente familiar, aqui eu conheço praticamente todos de nome, e sou muito bem recebido. Então nada mais do que justo eu agora, eu no governo federal, podendo retribuir tudo aquilo que essa cidade fez por mim. Enquanto eu tiver vindo de saúde, tenho a certeza que eu irei trabalhar para Itapetinga. Foi um presente importante para a gente aqui, para nós que estamos dando vários cursos aqui, para atratoristas, e também até aqui fazendo alguns trabalhos aqui de gradeação, isso aqui vem numa hora muito boa, e aproveitamos para agradecer a Paulo Câmara e a Imbassaí por esse presente para nós aqui. Principalmente nesse momento de crise econômica que nós passamos é de fundar, aumentar a importância que a gente tenha um sindicato que capacite tanto os produtores rurais, quanto aquelas pessoas que trabalham no campo. Então, Paulo Câmara tem sido um parceiro, nos ajudou agora para adquirir o kit do Conselho Tutelar, ajudou na rede frio para os PSFs do município, e a gente fica feliz em ter pessoas comprometidas, homens sérios e íntegros, que se debruçam para trabalhar por Itapetinga. Está ótimo.